A Faculdade de Medicina já há muitos anos, eu diria pelo menos há 20 anos, que aposta na questão da informática em saúde. Uma das áreas mais difíceis, uma das áreas mais duras de se trabalhar em termos de informática em saúde é a área dos registros clínicos, ou seja, dos sistemas que existem para recolher os dados dos doentes. Houve um grupo que foi criado aqui para trabalhar esta área e, dada a proximidade com alguns departamentos clínicos do Hospital São João, nomeadamente o departamento de obstetrícia, surgiu a oportunidade de nós começarmos a criar um registro clínico. Em 2001, 2002, inicia-se esse processo. Portanto, nós vivemos, durante 6, 7 anos, fazer crescer este sistema dentro do Hospital de São João e passa por dar formação, ajustar os formulários, fazer todas as integrações necessárias com outros sistemas que orbitam em torno da obstetrícia, desde as ecografias, a cardiotocografia, os laboratórios. Existe um ecossistema de sistemas de informação diferentes que são necessários serem integrados e permitindo ter dados suficientes, quer para tratar bem as grávidas, neste caso, e as crianças, mas também fornecendo dados necessários para se fazer uma boa gestão da instituição e permitir fazer investigação com toda essa informação. Com os dados absolutamente legíveis para qualquer cidadão e tão rigorosos, isto que, como lhe digo, isto tem um histórico de 14 anos, o desenvolvimento de uma plataforma não se faz de um dia para o outro, isto não se inventa de um dia para o outro. Portanto, é um trabalho de parceria entre a Virtual Care e a equipa da Virtual Care e o Serviço de Energia Obstetiva do Centro de São João, que, entretanto, agora está replicado por outros hospitais. Mas que, nos primeiros tempos, foi seguramente um diálogo diário e, muitas vezes, mais de uma vez por dia, havia diálogo entre as duas partes. Nós aqui temos um desafio enorme, que é o desafio de ter registros fidedignos, com qualidade, que permitam, transparentes dentro de um circuito de profissionais de saúde dentro da instituição, portanto, é permitido e é possível hoje, sem qualquer dificuldade, porque não se trata da ortografia, consultar a plataforma e o médico que está de urgência às quatro da manhã, abrir o processo da doente que esteve internado no dia anterior de dia, mas está lá tudo o que aconteceu até às quatro da manhã, e ele sabe como conduzir o processo, porque tem o histórico de toda a doente, com estes dados todos coletivos e registrados com este rigor e com esta viabilidade, permite, no dia-a-dia, assim é, desde há pelo menos 14 anos, no dia-a-dia, aqui de manhã às oito e meia, no briefing matinal, consultarmos todos os processos das doentes que estão internadas, partilhar todos os dados que ali estão, discutir todos os casos, corrigir trajetos, confrontar opiniões e ter uma conduta muito bem, neste caso já sustentada, em relação àquilo que se vai passar no dia seguinte. Permite também, por último, a consulta de indicadores, que indicadores são preciosos, para saber gerir e bem um serviço nacional de saúde, não será de outra maneira que isso vai ser possível. Em 2012, a ARS teve a necessidade de tentar criar um projeto que lhe permitisse comparar as taxas cesareanas dos hospitais da Zona Norte do país, portanto, dos hospitais que pertencem à ARS Norte, de forma mais fina e mais verosímil do que propriamente a taxa que neste momento tinham, que era dada pelo sistema do S-clínico, que é comum a todos os hospitais da Zona Norte do país. Acabamos por sentir também alguma, diria, pressão, boa pressão da universidade de criação de startups, fruto de soluções que estavam a ser desenvolvidas dentro da universidade, e portanto, decidimos, ok, está no momento de a gente tentar levar isto para uma empresa, e foi criada uma startup, a Virtual Care, é muito importante para nós a proximidade da Virtual Care e das soluções à investigação, e em particular à unidade de investigação da qual nós fazemos parte, que é o Sinteses. Grande parte da informação que é acolhida nestes cenários tem um interesse muito especial em termos de investigação, e isso é valorizado pelos nossos clientes, isso é valorizado pelos hospitais, e portanto, o fato de nós estarmos perto de uma faculdade de medicina e de pessoas que fazem investigação com esta informação, é algo de útil para os utilizadores do sistema, e portanto, para além de tudo, existe este interesse de nos aproximarmos.